O problema é que ela sempre me pega desprevenida Sempre quando eu tô saindo de casa com os amigos É, essa menina não dá pra brincar Ela é sempre assim comigo Sempre quando eu me pede um carinho Ela me leva pro escurinho Pega e põe na cama Ela sabe que é piranha Mas ela sempre dá pra resolver Essa parada dela me pega Ela é de amigo no olhar É que ela vem Essa parada me acertar É que não dá pra parar pra resolver Essa parada que tá no olhar No brilho do olhar dela a gente sempre pode parar Parar pra dar uma acertada Parar pra dar pra dar uma olhada Ela sempre pode parar e fingir do que é certo Corre o perigo e sabe o risco Que é te perder no amor A menina dos meus olhos é você Ela sabe o que é querer Sabe quando a gente conversa e pode parar Sabe quando tá o brilho no olhar No seu olhar Meu amor Vem pra cá Vem me fazer Ela pode dar Vem me olhar Ela pode dar Tá com um brilho no olhar Tá com a sensação que ela tá De que me quer hoje e nada mais Essa mina vai ser assim Pra sempre pra mim a minha donzela Pra sempre pra mim a minha querida Essa mina ela é Essa mina ela é sempre assim Ela é sempre egoísta Amiga ela pode tudo Mas sem eu ela não pode nada Essa mina ela é sempre irmã Ela sempre pode correr perigo Ela sempre pode dar Mas eu Eu vou estar Sempre contigo Ela é perigo Mas é meu amigo Ela corre perigo Ela sempre pode dar Mas que eu Sempre pode dar Sempre comigo Ela é perigo Mas é meu amigo Ela corre perigo Mas ela tá comigo Eu acerto Ela sabe que eu acerto Ela, ela Nananana